Fala galera, estamos aqui para mais uma Gameplay Hoje da Eurocopa, válido pela terceira rodada entre Irlanda do Norte e Alemanha Se gostou do vídeo, dê aquele like para ajudar, se inscreva no canal e vamos lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal